Olá, família! Olá, crianças! Vocês estão bem? Espero que sim! Estão se cuidando direitinho? Sempre lavando as mãos com água e sabão e passando álcool em gel? É muito importante, não podemos esquecer, combinado? Sou a professora Cristila, do CEI Maria Natividade Machado, Mini Grupo 1, CD. Hoje estou aqui com mais uma proposta de atividades, é brinquedos de sucata, isso mesmo. E essa atividade tem como objetivo manipular diferentes materiais e objetos, possibilitando novas descobertas, interagir com brinquedos confeccionados com sucatas e também desenvolver habilidades artísticas, isso mesmo. Com alguns materiais que a gente joga fora, podemos construir vários brinquedos e sair brincando por aí, como rolinhos de papel higiênico, pode virar cachorro, ou até mesmo o sapo cururu, ou até mesmo aquele carro veloz de Fórmula 1. Olha só, a professora utilizou uma garrafa pet, uma tampa de amaciante e tampinhas de garrafas pet e palitos de churrasco. A garrafa pet também pode virar o lindo avião que voa pelo céu azul. Ou até mesmo aquele foguete que voa alto para o espaço. E também o lindo robô. Olha só. Olá, crianças! Vocês estão bem? Olha só que bacana! Quantas possibilidades podemos construir com materiais recicláveis, com sucatas, não é verdade? E hoje vamos construir um robô, isso mesmo, vamos construir um robô. Iremos precisar de alguns materiais, como rolinhos de papel higiênico. A professora pintou para ficar mais fácil para visualizar, tá bom? Mas se você quiser deixar ele assim, pode deixar. Cola, cola, tesoura, canetinhas ou um riscante da sua preferência, potes de iogurte e uma caixa de leite. Olha só! A professora encapou essa caixa de leite com esse papel na cor rosa. Mas você pode encapar ele utilizando tecidos coloridos ou até mesmo folhas de jornal ou revistas. Tem que recortar essa parte de baixo para a gente poder colocar o pé do nosso robô, tá bom? E uma caixa de chá vazia, olha só! Ela é um pouco menor do que a caixa de leite. Ela será a cabeça do nosso robô. Esse pedaço de rolo de papel higiênico, eu cortei no meio, para ser o pescoço, olha só, do nosso robô. E o nosso pote de iogurte será o braço. Mas você pode utilizar também no lugar do braço palitos de churrasco ou até mesmo galhos de árvores, tá bom? Olha só! E os riscantes, as canetinhas, vai servir para a gente poder decorar o robô do jeito que a gente quiser, tá bom? Vamos na montagem? Agora que a gente montou o nosso robô com o braço, a perna, a cabeça e o pescoço, vamos decorar? Eitar ele assim, para ficar mais fácil de a gente visualizar. Eu fiz uma boca de robô. Para mexer com a tesoura, vamos pedir a ajuda da mamãe ou do papai, tá bom? Para não se machucar. Podemos chamar o papai, a mamãe, o irmãozinho menor para brincar. Com as variedades de brinquedos que podemos fazer com sucatas, com materiais recicláveis. Olha a boca do nosso robô. E a cor do papel, a gente que escolhe, tá bom? Pode utilizar tecidos, folha de revista, folha de jornal. A boquinha do nosso robô. Para decorar, a gente que escolhe, tá? É divertido, fácil de fazer. Aqueles objetos que muitas vezes a gente joga no lixo. Podemos reutilizar, tá bom? Antes de mexer com a caixa de leite, a gente lava, espera secar. E depois é só se divertir. O olhinho do nosso robô. Olha só. Agora vamos colar. Para ficar bem bonito. E vamos decorar. Do jeito que a gente quiser, tá bom? Pode colocar adesivos, figurinhas. Olha que bacana que fica. Olha só. O nosso robô com caixa de leite. O nosso carro muito veloz. O nosso carro muito veloz. O nosso cachorro. O nosso saco cururu. O nosso avião que voa alto no céu azul. E o nosso foguete que vai alto até a lua. E agora que fizemos os nossos brinquedos, que tal escutar uma bela história? Vamos lá? Vamos lá? Em um lugar bem, bem distante, morava um robô bem bonzinho, chamado Etevaldo. O Etevaldo tinha um amigo que ele gostava muito de conversar. Era o sapo cururu. E o Etevaldo também tinha o seu fiel cachorro, o Fluflu, que gostava de muito carinho. Etevaldo gostava muito de passear pelo seu planeta. E ele tinha uma amiga muito especial, chamada Etevalda. Olá, crianças! Vocês estão bem? Eles brincavam muito. Corriam, pulavam. E Etevaldo adorava brincar com o seu carro. Ele era muito veloz. Vrum! 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 Que voava alto no céu azul. Eles também gostavam muito de ficar olhando o pôr do sol. Pois era muito bonito. Era uma mistura de amarelo com laranja. Era uma bagunça só de cores. E eles ficavam horas olhando, olhando, aquele lindo pôr do sol. Olha que bacana, gente! Depois que a gente constrói os nossos brinquedos, podemos contar lindas histórias ou até mesmo deixar ele decorar o nosso quarto, a nossa sala e depois continuar brincando. A nossa proposta de atividade de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na nossa próxima atividade. Um beijo e vamos continuar brincando, tá bom?